Olá pessoal, vamos dar segmento aqui na parte 2 desse vídeo, porque são dois temas tão ricos que se a gente fizesse num vídeo só ficaria muito longo, então a gente dividiu, eu continuo aqui com Rafael Santos e com Lenilson, que além de hipnólogos, eles também trabalham com uma técnica que é muito interessante e também pouco divulgada, conscientemente pouco divulgada, porque vocês vão descobrir que é mais divulgada do que vocês imaginam, que é a PNL, a Programação Neurolinguística. Se não conheciam, vão conhecer agora. Rafael, explica para o pessoal o que é a Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística é uma tecnologia, digamos assim, criada por dois psicólogos, ou modelada, podemos dizer, por dois psicólogos nos Estados Unidos, para conseguir resultados mais rápidos na mudança comportamental, no controle das emoções, resultados rápidos, especificamente nessa área ligada à psicologia, porque como eu disse, foram dois psicólogos e criaram esse processo observando outros psicólogos que tinham grandes resultados. Então, em essência, é uma ferramenta ou uma caixa de ferramentas, porque dentro da PNL tem muitas ferramentas, para serem utilizadas para ajudar você a alcançar os resultados que você procura numa terapia de uma maneira mais rápida, de uma maneira acelerada e de uma maneira assertiva. Outra coisa muito interessante é que a Programação Neurolinguística buscou pessoas que faziam coisas extraordinárias, né? Ela surgiu na década de 70, e na década de 70 nos Estados Unidos, houve uma grande corrida de desenvolvimento. O Lenilson é o historiador, gente. É, eu adoro. Então, a parte histórica é com o Lenilson. E o que aconteceu? Todo mundo queria saber como que você resolvia mais problemas ou problemas de uma maneira bem mais rápida, né? E isso tiveram muitas pesquisas, milhares e milhares de pesquisas, e uma das que sobressaiu foi a PNL, em que eles modelaram, ou seja, pegou como uma pessoa fazer uma terapia ou um trabalho muito bem feito, né? E eles copiaram a maneira desses terapeutas fazerem. Então, pegaram ali do Friis Purse, da gestal de terapia, a Virgínia Satie, e também o doutor Milton Erikson, que é um psiquiatra, né, hipnólogo. E aí eles fizeram, a partir dessas ferramentas, eles foram tirando mais ferramentas ainda, e aí modelaram a Programação Neurolinguística. E o que que eles entenderam? Richard Bender, ele era um programador de computador, e falou assim, olha, o ser humano, assim como o computador, ele tem programações, né? A parte neuro estava ligada ao sistema nervoso central e periférico, assim, peraí, tudo que a gente vê, ouve e sente, faz uma grande diferença dentro da gente, né? E tudo isso é expresso pela linguagem, tá? É muito comum, por exemplo, algumas pessoas, olha o detalhe da linguagem, falar assim, não, porque a minha ansiedade, se você observar na linguagem, a minha ansiedade é como se fosse assim, ah, o meu carro, o meu gato, como se fosse a minha ansiedade, eu fui lá no cartório e registrei, é minha ansiedade, ninguém me tira, né? E essa parte da linguagem é extremamente sutil, mas a gente vai perceber que, por exemplo, pessoas frustradas têm uma linguagem de frustração, pessoas felizes, otimistas, têm uma linguagem de otimismo, pessoas depressivas têm uma linguagem depressiva. E aí o que que a PNL faz? Ele observa como essa programação, como ela se manifesta no corpo e também na linguagem. E também por essas vias a gente faz as reprogramações. Quem não tem problema e quer resolver mais rápido? Alguém? Alguém se habilita? É uma técnica pouco usada, eu diria, como terapia, mas eu quero começar onde que isso é usado, que as pessoas não têm essa consciência, Rafael? Bom, existem algumas coisas mais famosas que outras da PNL. Por exemplo, dentro da PNL tem uma técnica chamada cura rápida de fobias, que foi uma técnica modelada da gestalt terapia, na qual uma fobia pode ser desinstalada em poucos minutos. Apesar do termo cura rápida de fobias, a gente não usa dizer, a gente não costuma dizer que a fobia é curada, a gente diz que ela é desprogramada ou desinstalada, porque é a maneira mais correta de dizer, principalmente no Brasil. Ela é desinstalada em poucos minutos e as pessoas sempre perguntam, mas funciona? E eu digo, sim, funciona, porque nós temos experiência da aplicação dessa técnica já há muitos anos e funciona. E as pessoas perguntam, mas é permanente? Ou seja, funciona e o resultado permanece? Sim, funciona e é permanente. E a pessoa às vezes diz, poxa, mas eu sofro há anos com isso, eu fiz meses de terapia de outra linha e não adiantou. Como é que você me diz que tira em minutos? Foi isso que a PNL conseguiu. É claro, eu enquanto terapeuta, eu não simplesmente desinstalo a fobia. Eu procuro fazer uma pesquisa para ver quais os traumas que estão por trás. Então, a gente não apenas desinstala a fobia, mas desessibiliza os traumas, corrige algumas outras coisas que são necessárias. Mas a fobia em si, em poucos minutos, ela é desinstalada. Eu já cansei de fazer isso nos cursos. A pessoa chega com a fobia e minutos depois ela não está mais. Essa é uma das ferramentas mais conhecidas. Mas a PNL, ela pode ser utilizada para o empoderamento emocional, ou seja, para você trazer à tona emoções positivas. Alegria, amor, paz. E ao mesmo tempo, para desprogramar emoções que não são tão boas. Medo, tristeza, raiva. Basicamente, é uma ferramenta, ou melhor, um conjunto de ferramentas para ajudar você a ter o controle e a inteligência emocionais. Ter esse controle e começar a programar a si mesmo no dia a dia. Então, tem uma coisa muito interessante. Uma vez, num curso de PNL, apareceram dois contadores. Isso me chamou muita atenção, porque eles não estavam querendo mudar de carreira. Financeiramente, eles estavam muito bem. E eu fiquei muito curioso. Eu perguntei assim, me explique, por favor, o que um contador quer com PNL? Aí, já estava na parte avançada do curso, eles me responderam o seguinte forma. Eu falei assim, olha, Lenilson, no meu trabalho, eu não tenho problema com os números. Eu fiz o cálculo e o número está lá. Meu problema são com as pessoas. Porque eles chegam com muita raiva, eles chegam com muitas frustrações, eles chegam querendo projetar o problema deles em mim, ou no meu trabalho. E aí, o que eu descobri? Graças a esse comentário desses alunos, que a PNL pode ser usada em qualquer profissão em que você tenha que lidar com pessoas. Já tive alunos também advogados que falaram assim, Lenilson, agora lidar com os clientes, conversar, entender o que eles estão dizendo, fazer eles entenderem o que eles estão me pedindo, e explicar o que eu tenho que orientar para eles, é mais fácil. Porque a programação neurolinguística melhorou minha capacidade de comunicação. Também é muito comum, à medida que a gente está fazendo os cursos, as mulheres dizem assim, dá para aplicar isso no marido? Dá para eu programar ele para umas coisinhas? A resposta é sim, dá. Ah, porque na PNL a gente tem o seguinte entendimento, tudo o que foi programável também é desprogramável. Então, se alguma coisa ao longo da vida foi sendo programada, ou seja, as pessoas foram ficando tristes, ou deprimidas, ou chateadas, se isso foi programado e a programação deu certo, com a PNL também podemos desprogramar e reprogramar. E a pergunta é, o que é que foi programado? Tudo. Seu comportamento, suas crenças, sua maneira de ver o mundo. A pessoa às vezes diz, eu tenho uma tendência a ser depressiva. De onde veio isso? É da química do seu corpo? Talvez. É da genética? Talvez. Mas muito disso vem do comportamental. Muito disso vem daquilo que você acredita. Então, foi sim uma programação. Interessante. Me fala um pouquinho sobre as crenças limitantes dentro da PNL. É um dos temas que nós, programadores neurolinguísticos, somos mais apaixonados. Na PNL, nós acreditamos que existem níveis neurológicos, ou seja, cada situação vai se encontrar em um determinado nível, e nesses níveis tem coisas mais fáceis de resolver e coisas mais desafiadoras. No nível intermediário estão as crenças, apesar de que elas permeiam todos os outros níveis, porque uma crença, ela interfere tanto nos níveis superiores quanto nos inferiores. Mas crença é basicamente o que você acredita. E tudo aquilo que você acredita se torna a sua realidade. Por exemplo, se na sua infância te falaram, você é burro, e você passou a acreditar nisso, vai virar sua realidade. Você vai encontrar várias situações em que vai se sentir burro e vai alimentar isso. Outra coisa, o Leníncio falou da ansiedade. Existem pessoas que são apaixonadas em dizer, eu sou estressado. Primeira coisa que eu quero dizer para você, você não é. Ah, você nem me conhece, como é que você me diz? Você não é, porque estresse não é uma identidade. Estresse é uma reação automática do corpo para reagir a uma situação que exige uma força maior. É basicamente isso. Se você alimenta a crença, eu sou estressado, o que é que o seu cérebro vai pensar? Que todo o tempo você precisa lidar com situações que causam estresse. E isso vai aumentar cada vez mais. E vira a paixão, o que o Leníncio falou. A pessoa dizendo da minha ansiedade. É a mesma coisa as pessoas falando, meu estresse ou eu sou estressado. Agora vamos pegar outras questões de crenças. Tem pessoas que colocam na cabeça, eu nunca vou conseguir encontrar alguém. O que é que o seu cérebro vai fazer com uma situação dessa, com uma informação dessa? Ele entra no processo de auto-sabotagem. O cérebro odeia estar errado. Odeia. Então se você colocou na sua cabeça, eu nunca vou conseguir encontrar alguém, mesmo que você encontre, o seu cérebro vai fazer com que aquilo não dê certo através da auto-sabotagem. A gente vê muito isso nas provas. A pessoa coloca na cabeça, eu nunca vou conseguir passar no concurso público. Aí vai fazer a prova e dá o branco. Por quê? O cérebro não gosta de estar errado. Gente, tem uma frase minha que já é clássica. O cérebro não tem senso de humor. Você falou, ele acredita. É isso que é uma reprogramação linguística da sua cabeça. Nas minhas sessões com o PNL, uma das coisas que eu mais faço é orientar as pessoas sobre correções de palavras. Correção das coisas que as pessoas dizem para si mesmas. Porque isso gera crenças e as crenças geram resultados. Eu vou contar uma curiosidade. Depois que eu tive todas essas informações, que a gente não nasce sabendo, a gente vai se formando, né? Conversar ficou mais difícil. Por quê? Porque às vezes as pessoas... No começo, né? Depois a gente vai criando as habilidades para isso. As pessoas falam uma coisa querendo dizer outra. A gente tem muito problema de comunicação. E os nossos relacionamentos, entenda relacionamento, todos os nossos relacionamentos, conjugais, familiares, de trabalho, se você for olhar, a maioria dos problemas é comunicação. Porque o que você fala não é a informação que chega. Fala um pouquinho sobre isso, Rafael. Bom... Essa confusão que tem. Na PNL, nós falamos que existe a estrutura superficial e a estrutura profunda. Estrutura superficial é o que você diz. Estrutura profunda é o que você quis dizer. O programador neurolinguístico estuda uma técnica chamada metamodelo, que é uma maneira de você buscar a informação que está lá por baixo. A informação que não está na superfície, que está na estrutura profunda. E é muito interessante que ao fazer as perguntas certas, vem à tona coisas que a pessoa não tinha consciência. E isso de comunicar-se se torna um pouco mais difícil, acontece sim. Uma tia minha fez três aulas comigo. Na verdade, fez quatro. Na terceira aula, ela falou, meu filho, está tão difícil conversar com as pessoas. Eu falei, tia, imagina, a senhora fez três aulas. Eu estudo isso há anos. E realmente, gente, porque você percebe como as pessoas falam coisas da boca para fora. Como as pessoas falam coisas que não as representam. Coisas que não têm o verdadeiro significado. Então, o programador neurolinguístico, ele aprende a fazer boas perguntas. Eu falo que é uma das habilidades que eu mais gosto da PNL. Saber fazer boas perguntas, mas não só. Saber falar coisas muito mais produtivas para si mesmo. Falar coisas que vão levar você a resultados positivos. Para vocês terem uma ideia, falando coisas certas, você muda a bioquímica do seu corpo. Você muda a bioquímica. A doutora Fabiana nos convida aqui porque ela sabe muito bem que falando coisas certas, pensando coisas certas, você reduz a necessidade de certas medicações. Porque a medicação é como se fosse um carro-pipa. Ela vem trazer água... O carro-pipa é ótimo. É sim, é a metáfora que eu uso. Ela vem trazer água num lugar onde não tem água. Agora, você vai pagar carro-pipa a vida inteira? Não, você usa toda vez que é necessário. Mas se você liberar aquela nascente para voltar a produzir ali a endorfina, a serotonina, a dopamina e todos os outros hormônios e neurotransmissores que vão lhe fazer bem, não é melhor? E começa com a linguagem, não é? Começa sempre com a linguagem. É muito interessante como a linguagem mostra como a pessoa tem a visão de mundo. Um exemplo, eu fui atender uma moça muito bonita, muito inteligente, mas nas palavras dela, ela falou assim, não, mas por que eu não sou tão boa assim? Como assim? Tão boa assim? Isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, vamos usar o metamodelo de linguagem. Vamos fazer algumas perguntinhas. Tá, depois dessas perguntas, o que ela disse? Eu me acho feia, eu me acho incapaz, eu me acho incompetente. Eu tenho um namorado, mas ele tem, namora comigo porque ele tem dó de mim, eu que tenho muita sorte dele. Detalhe, é uma criatura abominável, tá? Vocês imaginam que possa ser isso. E ela se achava extremamente incompetente. Aí, bastou algumas poucas conversas com a Peniela, falando, não, peraí, eu sou uma mulher bonita. O que aconteceu quando ela, pra ela mesma, confirmou que era uma mulher bonita? Ela conseguiu emagrecer 8 quilos e recebeu 5 convites pra ser modelo fotográfico. Ela exterminou a criatura abominável, arrumou boas pessoas, né, saiu de um emprego sem escravo, de um salário mínimo e passou a ser chefe de um outro departamento, num outro lugar muito melhor. Isso porque a linguagem, a gente corrigiu alguns elementos da linguagem. Ah, mas é só corrigir o jeito que fala? Não, não é só corrigir o jeito que fala, mas essa comunicação mais profunda, da estrutura profunda que a gente chama na PNL. Então, quando ela fala, nossa, agora eu me sinto bonita, eu falo, eu sou bonita, eu sinto que eu sou bonita, eu sinto que eu consigo ficar bela, eu sinto que eu sou competente, eu falo, eu sou competente, eu consigo fazer, eu já fiz muitas outras vezes. Então, a comunicação da PNL não é só meras palavras soltas ao vento, ela diz muito de quem a pessoa é, de como ela vê o mundo, de como ela se comporta também nesse mundo. E quando a gente faz com a PNL pequenas programações ou reprogramações, as pessoas têm grandes mudanças e de uma forma simples. Aí vem aquela frase que é verdade, mas que perdeu, as pessoas dizem, a palavra tem poder. A palavra tem poder, o que você diz tem poder e você diz o que acredita. Então, se eu começo a falar que eu sou burro, alguém disse, e se essa pessoa que disse foi uma autoridade, e entendo a autoridade como pai, essa criança vai crescer achando que é burra. Então, assim, perceber isso, trabalhar a comunicação, a PNL pode ser trabalhada em qualquer situação. É um autoconhecimento do que você quer, do que, de como se comunicar melhor, aplicada em várias situações, como técnica terapêutica. A partir do momento que eu conheci a PNL, eu tenho muito mais cuidado com o que eu falo. E tenho mais dificuldade, assim, desenvolver um filtrar melhor. Primeiro, é o perguntar, você está querendo dizer, é isso mesmo? Vamos alinhar a comunicação, porque a pessoa, ela está dizendo uma coisa. E principalmente no relacionamento, nunca acontece problema de relacionamento, confusão, não, não. Tem dúvida, pergunte, o que você está querendo me dizer é isso? Porque foi isso que eu entendi. É uma forma que a gente tem de começar a perceber o que eu estou falando. Porque eu falo uma coisa e o Lenil se entende batalha. E isso é motivo de discussão. Eu estou falando, eu estou repetindo, eu estou repetindo. Você não está entendendo? Não, a pessoa não está entendendo. E quando existe essa dificuldade de comunicação, quem está certo e quem está errado? Quem está falando ou quem está escutando? E aí, o que vocês acham? Do ponto de vista das pressuposições da PNL, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, não é uma questão de erro ou acerto, mas o responsável é quem comunica. Você falou de relacionamentos, mas a gente entra na questão da liderança. Então, o relacionamento não é só o marido com a esposa e vice-versa, ou os pais com os filhos, mas o líder também. Quando você vai falar com o liderado, é muito importante entender se ele entendeu o que você quis dizer. E para isso, você pode perguntar. Na PNL, a gente ensina as pessoas a fazerem perguntas, a fazerem boas perguntas, a confirmarem a compreensão. E principalmente, a escolherem bem as palavras, escolherem bem as informações que vão transmitir. E isso que você falou das palavras terem poder, aqui a gente sabe que as palavras criam a sua realidade mental, no mínimo. Porque pode criar ele e outras realidades, mas no mínimo a sua realidade mental, ou seja, as suas crenças. Você pai, você mãe, você professor, professora, você empodera ou desempodera seus filhos, seus alunos. Então, tome realmente muito cuidado com isso. Uma coisa, doutora, eu digo que a PNL é uma maneira da pessoa assumir o próprio controle também. Então, as coisas que você se diz, isso tem uma autoridade tremenda. Tremenda. Você é a maior autoridade diante da sua mente. Então, aprenda a falar coisas empoderadoras. Tem um exemplo maravilhoso. Certa vez, num curso de PNL, havia lá uma senhora, e isso é muito comum as mulheres pedirem, mas ela excessivamente estava perguntando. A gente aplicava uma técnica, explicava como funciona, e ela sempre perguntava o seguinte, dá para aplicar no marido? Por várias vezes. Acho que o marido é um problema frequente. Por várias vezes, ela ficou perguntando. Falei, não dá sim. Aí, eu expliquei. Tá. Passado uma etapa do curso, ela voltou na outra, eu perguntei, e aí, você aplicou? Ela falou assim, não, eu apliquei. Seu marido está mais obediente, mais bonzinha? Ela falou assim, tá. Falei, ah, e o que você fez? Não, eu descobri uma coisa. Ele sempre quis me agradar. Eu que não sabia dizer isso para ele. Agora, ele fala para mim, ah, que bom, eu estou até ligado, porque agora eu estou sabendo o que você está pedindo. Então, foi a maneira como ela modificou a comunicação dela, que ficou clara para outra pessoa. Não foi necessariamente, vou aplicar uma técnica para consertar você. Não. Eu vou melhorar a minha comunicação, porque agora ela fica mais clara para você. Agora, eu passo para você exatamente aquilo que eu estou querendo. E para outra pessoa, é mais fácil para ela decidir. Muito mais fácil. Isso se aplica nos relacionamentos familiares, se aplica nas empresas, se aplica em onde tem ser humano, se aplica isso. E qualquer pessoa pode fazer as técnicas, ou seja, eu posso procurar, não como terapeuta, mas o cliente. Quem vai chegar até vocês e falar assim, ó, Lenilson, eu vi o vídeo de vocês e eu quero fazer uma sessão de PNL. Como é que essas pessoas, quem pode e como fazem? A princípio, qualquer pessoa que queira melhorar a si mesmo pode fazer. Ah, e menores de 18 anos, devidamente autorizado pelos pais, também pode. Crianças podem? Eu aplico constantemente nas minhas filhas. Constantemente mesmo, né? Tem até alguns vídeos meus lá que eu modifiquei algumas percepções nas minhas filhas e ela chupa limão achando a coisa mais gostosa do mundo. Come salada. Come salada. Minha filha, ah, olha só que bacana. Minha filha hoje falou assim, papai, eu adoro pepino. Eu falei assim, graças a Deus, porque eu não gosto. Ainda bem que ela aprendeu a gostar. Mas todas essas questões de poder fazer, assim, você pode aplicar, tá? Pode aplicar. Mesmo crianças, mesmo adultos, você pode aplicar. Uma pessoa quer fazer a programação neurolinguística, a única coisa que eu peço é tenha claro um objetivo que você queira, né? Tenha claro o objetivo, ah, você quer melhorar os relacionamentos, quer melhorar a sua situação financeira, quer melhorar a sua comunicação, você quer vender mais, quer vender melhor, quer atender melhor as pessoas. Então as pessoas que procuram, qualquer pessoa que queira melhorar a si mesmo, ou qualquer pessoa que queira se reprogramar na área comportamental, sentimental, na questão das crenças que ela tem sobre si mesmo ou sobre o mundo, qualquer pessoa pode procurar a programação neurolinguística. E a programação neurolinguística, ela tem uma resposta para qualquer uma dessas questões. Agora, quem são as pessoas que mais nos procuram? Pelo menos a mim, enquanto terapeuta. A maioria vem para resolver questões ligadas à ansiedade, ao estresse, ou até a questões psiquiátricas, como a depressão, o pânico e coisas assim. É claro que nesse caso a terapia entra como algo complementar, ela precisa do acompanhamento psiquiátrico. Muitas vezes é até muito bom que ela faça a terapia com a PNL ou outra terapia breve e também faça o acompanhamento psicológico. É um processo multidisciplinar. Assim como eu oriento que é importante que a pessoa durma bem e se alimente bem e tudo isso se complementa. Mas doutora, tem algumas coisas interessantes, até engraçadas, da PNL. Por exemplo, a PNL, ela usa muito a imaginação. Muito. Tem pessoas que às vezes enxergam até como se fosse uma brincadeira. Quase como se fosse uma brincadeira de criança, algo lúdico. Só que são brincadeiras que funcionam. Por exemplo, a gente sempre tira dores de cabeça usando PNL. Quando eu falo sempre é, numa palestra, numa aula, ou mesmo no atendimento, é muito comum a gente fazer isso. Por quê? É uma ferramenta que funciona, que é rápida e que traz resultados e a pessoa sente na hora. E é pura imaginação. A gente pede para a pessoa imaginar aquela dor. Ela imagina uma cor para a dor. A gente modifica a dor. E no final desse processo de imaginação, aquela dor normalmente cessou ou reduziu. Quando é uma dor ligada ao emocional, ela cessa. Quando é uma dor física, ela diminui porque o corpo tem ferramentas de proteção. Ele não abre mão dessa ferramenta. Mas aconteceu uma situação muito engraçada num curso, no qual eu estava ali ensinando isso, tirando dores. E, de repente, uma aluna perguntou para mim. Falou, Rafael, isso daí serve para desentupir o nariz? E eu achei muito engraçado, mas tomei como um desafio. Você nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha feito. E eu fiz. Eu pedi para ela fechar os olhos, se imaginar numa praia, com um sol bem gostoso, um vento gostoso. E passou um pouquinho, ela falou, eu estou respirando melhor. Então, o que é que eu quero dizer com isso? São ferramentas muito lúdicas, que parecem brincadeiras, mas que tem um efeito fisiológico tão grande, tão potente. E isso pode ser muito útil para todos nós. Pode ser útil para você. Exatamente. Deixa eu complementar também com isso aí. Também em curso, havia uma aluna cocólatra. Cocólatra, ou seja, viciada em Coca-Cola. Ah, a Coca-Cola foi ótima. Pois é. E como ela estava num processo de emagrecimento, eu falei assim, olha, está sendo até fácil conseguir controlar a alimentação, mas a bendita Coca-Cola, o refrigerante, fica difícil. Eu falei, tá bom, você se importa se a gente fizer umas pequenas modificações de percepção? Não. Muito bem. Como ela já estava no curso, alguns processos já estavam prontos, eu fui no ouvido dela três minutos. Três minutos, modificando as percepções internas da Coca-Cola. Ela estava com um copo de Coca na mão. Quando eu terminei essa intervenção de PNL, ela olhou para o copo e colocou na mesa. Falei, e aí, quer tomar ela? Não. Por quê? Não, porque agora eu estou sentindo nojo disso. Mas não era gostoso? Era. O que você fez? Pessoal, foi uma reprogramação de algumas percepções. Resultado, ela ficou mais de três meses sem se aproximar da Coca-Cola. Além disso, é uma mágica, é um feitiço? Não. É o seguinte, esse exemplo eu trouxe porque esse mesmo exemplo você pode aplicar para você mesmo como você se vê. Você pode se ver de uma maneira muito boa como se vê de uma maneira muito ruim. Você pode aplicar isso na sua capacidade, competência profissional. Você pode ver como um profissional extremamente incompetente, o seu corpo vai ser obediente com relação a isso. Você pode aplicar, mostrando para você o quanto você é inteligente, o quanto você é capaz, você vai conseguir muitas coisas. É tudo uma questão de percepção interna, que você faz pequenos ajustes e muda tudo. Agora eu quero pedir para vocês, Luiz, a gente falou das técnicas do processo terapêutico, mas eu gostaria que vocês abriam um espaço para vocês falarem dos cursos, de como quem se interessar por estudar isso, por fazer os cursos, como e onde eles podem procurar. Bom, estamos em Goiânia, então qualquer pessoa de um lugar no Brasil que queira vir a Goiânia para fazer ou que queira levar o nosso curso para qualquer outro lugar no Brasil pode me procurar ou também procurar o Rafael Lenilson Rezende, Rafael Santos ou Rafael PNL, PNL já está na identidade do Rafael há muito tempo, então pessoas que querem crescer, desenvolver, seja nesse lado mais terapêutico, seja mais no lado do desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento profissional, pode procurar a gente para as nossas formações. Aí lembrando, pessoal, tem diferença de cursos e formações, o que a gente prefere trabalhar são formações, porque a carga horária é muito maior, você tem mais tempo para trabalhar com as pessoas e você também tem mais tempo de se desenvolver e treinar ferramentas para ajudar as outras pessoas. Então, aí nas redes sociais pode me procurar, pode procurar o Rafael e a gente informa para vocês as datas e todos os acessos que tem para você poder participar conosco dessas formações em programação neurolinguística. Acima de tudo, gente, eu quero dizer para você que a PNL é um estilo de vida, é uma mudança no seu jeito de ver a vida, de ver a própria vida e de conduzir a sua própria vida. Então, eu recomendo que você faça um curso, uma formação, mas se não puder, pelo menos leia sobre. Existe muito material sobre isso. Se eu puder doar algo aqui para você nesse momento, é o interesse em ler alguma coisa sobre esse assunto e você consegue encontrar livros na internet, você consegue comprá-los. Então, leia, porque a PNL é auto-aplicável. Claro que quando tem um profissional aplicando, a profundidade é muito maior, mas ela é auto-aplicável. Então, faça isso para se ajudar, para ajudar no tratamento, ajudar a sua psiquiatra, para facilitar os resultados dela, para mudar a sua vida. É uma coisa apaixonante. Você está percebendo na maneira como nós falamos que nós somos apaixonados nisso. Então, que tal você se apaixonar por isso também? Eu quero agradecer aos dois, Lenilso e Rafael, pela parceria que já vem há alguns anos, que a gente se conhece, que a gente se respeita e que a gente trabalha junto. Acho que nunca teve essa separação, a gente sempre está em contato. São profissionais que eu conheço e que eu confio, que são éticos e que são muito responsáveis com o que fazem com eles e com a pessoa que eles estão atendendo. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o contato deles, como vocês podem achar eles e todos os dados. Muito obrigada. 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 Obrigada.